Fala, meus amigos! Tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo sobre PHP Generator. Sejam bem-vindos a mais este vídeo. E detalhe que nesta sequência, nós não iremos criar nenhum sistema ou uma aplicação específica. Nós estamos apenas explanando aqui algumas dicas, alguns macetes e informações, ok? Neste vídeo agora, nós iremos tratar sobre máscara nos campos, ok? O que são as máscaras, na verdade? Eu vou aqui na tabela de clientes, lembrando que este projeto que eu estou utilizando aqui é o projeto de OS, de ordem de serviços, que foi criado no módulo 3 do curso de PHP Generator. Lá no meu site tem o módulo 1, o módulo 2 e o módulo 3. Este projeto aqui de serviços, ele foi criado no módulo 3, passo a passo. Neste vídeo aqui, nós vamos então falar sobre máscaras nos campos. Estou aqui na tabela de clientes, vou adicionar um novo cliente, Quando nós criamos essa tabela de clientes desse projeto de OS, nós criamos apenas o nome, o telefone, o endereço, o bairro e a cidade do cliente, tá? Porque para o exemplo mostrado, não havia necessidade de outros campos. É claro que cada projeto depende aí de suas particularidades e você deve fazer de acordo com a sua necessidade. Durante o curso, não achei necessário aumentar aqui os campos. Vou adicionar agora aqui um campo de CPF apenas a nível de melhorar aqui o exemplo do uso de máscaras, tá? Vou voltar lá no meu banco de dados e eu estou aqui no meu banco PHP Serviços, minha tabela de clientes, eu tenho aqui, ó, os campos nome, fone, endereço, bairro e cidade. Eu vou adicionar aqui um campo chamado CRI CPF. Esse CRI CPF aqui, eu vou definir que ele tem um tamanho 11, não precisa mais que isso, tamanho 11. Criei então um campinho aqui CRI CPF para seguir aqui o padrão dos outros campos, ele é um vai ser tamanho 11. Para essas operações aqui de edição da minha tabela do banco, eu utilizei o dbForge Studio Express Forma FQL. Essa ferramenta aqui eu já falei várias vezes sobre ela em alguns outros vídeos, ok? Mas não é o foco desse vídeo aqui. Vou voltar lá na minha aplicação. Se eu atualizar aqui, obviamente, eu não tenho esse campo ainda de CPF, olha só, eu não tenho esse campo aqui. Eu preciso, eu vou salvar aqui esse projeto, vou dar um save. Eu tenho que sair do projeto e abrir ele novamente, tá? Ok, já fechei o meu, já saí do meu projeto e abri ele novamente, simplesmente vindo aqui em More Load Project. Já carregou para mim aqui todas as informações, vou dar um next. Nesse ponto ele já carregou o novo campo que é o CRI CPF, vou dar aqui o next novamente, vou aqui na minha tabela de clientes, vou dar um edit nela e veja que aqui está o campinho de CPF já aparecendo para mim de forma bem tranquila. Eu vou simplesmente vir aqui agora na parte view dele, deixa eu ver, vou dar antes de mais nada, vou dar aqui um ready no projeto só para me verificar o que é que vai acontecer, tá? Ok, volto lá no projeto, vou atualizar aqui a página, veja que já apareceu aqui, ó, CRI CPF vazio no final, vou dar aqui um adicionar e apareceu aqui, ó, o campinho de CRI CPF. Esse campo eu vou jogar ele lá para cima, volto lá no PHP Generator, clientes, edit, vou aqui em Reorder Columns, vou pedir aqui All Presentations. O CPF aqui, ó, ele seja jogado para cima do endereço, para cima do fone, vai ficar acima do fone ali, tá? Depois do nome. Ok, ok, vou dar aqui um ready no projeto para compilar novamente, vou atualizar. O CPF ficou aqui, ó, logo depois do nome, vou dar aqui um adicionar. Perfeito, nome, CPF, fone e endereço. Se eu digitar aqui um CPF normalmente, ó, posso digitar, o fone também, não tem segredo algum. E eu preciso de máscaras aqui, tanto no CPF como no fone. Como que a gente faz? Volto lá, pego a Page Generator, vou lá na minha tabela de clientes, na minha page de clientes, editar. Seleciono, então, o campo que eu quero, no caso é o Clic CPF. Eu tenho aqui na parte de Edit Insert, eu tenho aqui Edit Properties. Eu vou selecionar aqui, ó, veja onde tem text, eu vou selecionar aqui. Propriedade Mask Edit. Perfeito, vou clicar aqui nos três pontinhos. E agora, ele me dá para mim a possibilidade aqui de adicionar as máscaras. No caso do CPF, eu vou colocar aqui 999.999.999-99, ou seja, somente valores numéricos, tá? Pode ser representado aqui por 9, exatamente isso. Vou dar aqui um OK. Vou dar aqui um OK novamente, vou dar um Ready no projeto, vou executar aqui o projeto, atualizei, vou adicionar um novo cliente, nome. Quando eu clico em CPF, olha só, eu já tenho aqui a máscara, tá? Lembrando que eu não estou falando de validação se o CPF é válido ou não, é simplesmente a máscara. Perfeito. Só falta agora aqui o fone. Então, eu volto lá no projeto, vou lá em clientes, Edit, campo Fone, vou aqui na propriedade Edit Insert, em vez de escolher aqui no Edit Properties Text, eu vou escolher o Mask Edit. Perfeito, clico aqui nos três pontinhos, vou editar a máscara do fone, então. A máscara do fone, 99, que é o DDD. Aqui é o DDD, aqui é o DDD, lembrando que o 9 aqui, ele simboliza que é um valor numérico, tá? Então, pode ser qualquer número de 0 ao 9. É DDD, depois eu passo o número, 1, 2, 3, 4, traço 1, 2, 3, 4. Se for aí um celular, de repente você pode adicionar aí um número adicional, se existe aí na sua região. Perfeito? Vou dar aqui um OK. OK. Vou dar um Ready no projeto para compilar novamente. cliente, atualizo, vou editar aqui, ó, esse cliente aqui, veja que o telefone já até pegou aqui automaticamente a máscara, a máscara, vou colocar aqui o CPF, perfeitinho, vou dar um Gravar. Ah, ele deu aqui, ó, um erro dizendo que o campo do CliCPF, ele é muito longo, porque eu defini esse campo como tamanho 11. Eu defini ele com tamanho 11 e esses pontos aqui, esses traços são gravados também lá no banco. Então, eu preciso resolver isso aqui. Vou voltar lá no meu DbForge Studio. Aqui no meu campo, meu CliCPF, eu vou definir que ele tem um Varchar tamanho, eu vou colocar aqui 15, tá? Vou dar aqui uma atualização na minha table, perfeito. Ficou agora um Varchar tamanho 15, deixa eu ver se ele já me permite fazer isso, sem eu ter que recompilar a aplicação novamente, eu não me recordo se ele vai deixar. Deixa eu fazer um teste aqui. CPF, OK, gravei, perfeito, ó, já gravou o CPF de forma bem tranquila, de forma perfeita. Vou pegar esse outro cliente aqui, perfeito. Lembrando que nós não estamos validando o CPF, tá? Estamos apenas verificando aqui as máscaras, ó, perfeito. Certinho, eu posso editar aqui, ó, a máscara, ela se aplica em todos os lugares, perfeito, OK. O fone é a mesma coisa, ó, o fone já até pegou, inclusive. Esse aqui não tem, esse carinha aqui, deixa eu ver se ele tem o fone. Ó, o fone já pegou automaticamente, a máscara aqui também. Esse foi o exemplo de como aplicar máscaras aqui no PHP Generator. Se o seu caso é um CNPJ, é um outro tipo de informação, você pode personalizar a máscara simplesmente vindo aqui e posicionando aqui, ó, no Mask o tipo de máscara que você precisa. Legal? 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 Obrigado.